O novo governador do Rio Grande do Norte, Berê Ferreira de Souza, anunciará amanhã o nome dos novos auxiliares de primeiro escalão do governo do Estado. Surpresas? Poderão vir algumas, mas as principais pastas, as principais secretarias já estão delimitadas, já estão demarcadas para os auxiliares e para os indicados de Berê Ferreira. Na verdade, o que Berê Ferreira tentará fazer é colocar pessoas da confiança dele. Será um secretariado muito mais pessoal do que político. Pelo menos é o que se acredita e é o que se avizinha, é o que se aponta nesse momento das negociações administrativas. No entanto, o que chama atenção no secretariado de Berê Ferreira é a figura de Luiz Cláudio Macedo. A presença dele não é surpresa, já que ele é uma pessoa da confiança do governador Berê Ferreira. Mas a pasta que Luiz Cláudio Macedo, que é conhecido popularmente como Chope, ocupará, essa sim é uma surpresa. O novo governador do Estado chega à administração já mudando a secretaria. E Berê Ferreira transformará a atual Secretaria de Assuntos Institucionais em uma super secretaria, em uma secretaria especial. E quem irá para a pasta? Luiz Cláudio Macedo. Será dessa figura que até então ocupava a presidência, a diretoria geral da EMATER, a responsabilidade de ser um grande gerente da máquina administrativa. Luiz Cláudio Macedo será o titular dessa secretaria especial de Berê Ferreira, que foi criada com uma grande intenção. Enquanto o governador está em São Paulo fazendo seu tratamento contra o câncer, será de Luiz Cláudio Macedo essa atribuição de gerenciar, de fiscalizar e vigiar a máquina administrativa do governo do Estado e tentar imprimir o ritmo, o estilo e a marca do governador Berê Ferreira.